A formar a Igreja. A Igreja, o templo é a figura da Igreja. O povo da Deus que Cristo veio reunir e formar para ser instrumento universal de salvação, de louvor e glória a Deus e de salvação dos homens. E é por isso que ao domingo, ao menos, aquilo que unimos a expressar a mesma fé, o mesmo amor a Deus, a mesma gratidão a Jesus Cristo, o mesmo compromisso de vivermos. Há muitos em Eucaristia aqui, aqui os atos de piedade, atos litúrgicos. Mas a paróquia é só uma. Porque em ela preside a nome do Bispo, o Págrino. Porém, vos unis ao Bispo e vos unis à Santa Igreja dos Açores, que através do Bispo se une, há uma igreja universal e se uma alfata e se somos uma só igreja. E esta não o separe, mas um, que eu se livrando o Senhor dos Açores, pelo que vai colaborar todos, nas atividades litúrgicas, na catequese que dada, nas outras florações, e que unis-vos também, de maneira que a vossa paróquia possa ela progredir e ser cada vez mais uma expressão da Igreja. É que todo o grupo fechado sobre si não passaria de protestantismo. Digo fechado. Todo o grupo, comigo, aberto a toda a paróquia, já é a Igreja. Nessa Igreja está Cristo. E o meu fundamento era-se toda, já agora, o sacramento, o sinal visível da ação de Cristo Salvador. E o meu fundamento era-se toda a paróquia. Graças a Deus, por este dia, tão feliz. Porém, eu agradeço a um salto de Deus. Pai, como Deus doce, que me aborde a todos os cérebros da terra, que a todas as pessoas, que os indivíduos e os indivíduos, que creio que as altas minhas, que os juízes, que me aborde a todos os cérebros de Deus, que me aborde a todos os cérebros da terra, e que os desafios da terra e os jovens da terra, A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL